Eu tenho umas paradas que eu acho que tem a ver com como eu cresci, por exemplo, não tem nada demais em lavar a louça, mas, puta, era uma obrigação tão merda que minha mãe me dava quando eu era criança, que, cara, eu faço qualquer coisa pra não lavar a louça, é lavar a louça e lavar o banheiro, eu faço qualquer coisa pra não lavar a louça e lavar o banheiro. Qualquer outra tarefa. Porque eu lembro de quando era menor eu queria... Por isso que eu te vi pintando um muro semana passada aí? Viu porra nenhuma. Não, peraí, né? É. Quando você era pequeno? Ah, é. Que minha mãe, assim, eu queria brincar de pique-esconde, minha mãe não deixava porque eu tinha... Primeiro eu tinha que lavar o banheiro, aí eu lavava o banheiro, doido pra brincar de pique-esconde. Aí eu não ficava uma lavagem padrão, minha mãe, né? Aí ela olhava, não, lava de novo. Aí eu, porra, caralho, ia lá lavar o banheiro de novo. Ela lavava três vezes e quando eu chegava pra brincar de pique-esconde, já era pique-esconde. Já era, acabou. Nossa, essa porra acabava comigo. Aí tem algumas coisas dentro de casa que eu não consigo, cara. Não me faz, me dá tilt, sabe qual é? Mas tem outras paradas que eu sinto até um pouco de prazer. Essa, esse recesso, por exemplo, eu usei as duas semanas pra arrumar o meu cantinho lá, cara. Que já tava, minhas coisas estavam dentro de caixa há dois anos e tal. Do videogame? Uns videogame velho, que eu gosto de ficar jogando. Agora eu gosto de novo, né? Mas tava tudo dentro de caixa e a casa em obra, não sei o que. Aí eu, não, vou arrumar quando as coisas estiverem no lugar, porque aí eu arrumo uma vez só. Senão eu vou ter que arrumar, depois eu vou ter que guardar e depois eu vou ter que arrumar de novo. Aí os caras botaram lá o móvel, não sei o que. Isso faz sete, oito meses já. E aí tava esse tempo todo dentro da caixa. E eu descobri que pra arrumar aquela parada direito, eu tenho que tá na vibe certa. O que isso quer dizer? Não tem mais nada pra eu fazer durante o dia. É só aquilo ali. Porque aí eu posso me distrair à vontade com o que aconteceu. Você também tem que parar. É, eu não vou ter que, depois eu continuo. É que quando você arruma essas coisas, você acaba pegando um controle de uma e bota um chapéu que você achou na cabeça. Exatamente. Vou testar não sei o que. Pô, deixa eu ver como é que isso aqui... Deixa eu ver se isso aqui tá funcionando. Fio pra caralho. Ficou... Assim, hoje ainda tem fio pra caralho, mas agora do jeito que tá, eu sei onde tá tudo. Eu botei tudo nas caixas bonitinho, organizadinho, pá. Arrumei tudo, tá tudo no lugar, tudo ligado. E, pô, todo dia eu pago um pedágio pra mim mesmo, que é... Cara, tá tarde, tô cansado, não sei o quê, mas eu tenho que ir lá apertar o videogame. Vai jogar alguma coisinha. Vai jogar o videogame, fica lá meia hora, mas eu tenho que pagar esse pedágio aí. E é bom demais, cara. Porque esse tempo que eu tenho, que eu fico lá de... É a última coisa que eu faço no dia, serve pra desacelerar tudo, sabe? Tem gente que faz isso com outra coisa, tem gente que lê livro, tem gente que faz não sei o quê. O meu é ligar minhas paradas e ficar no escuro e no silêncio um tempinho. Jogando alguma coisa. Porra, é bom demais. Jogar em si acaba sendo secundário, sabia? É o tempo. O meu maior prazer foi ver, é chegar lá, meu maior prazer, sem sacanagem, é chegar lá, abrir a porta e tá tudo no lugar. Nossa. Porra. Cara, ficou dois anos na caixa. Porra, pra mim... É um troço besta, né? Uhum. Que tu, porra, cara, muda. Isso aqui é incrível. Aí eu falo até com a Mariana, cara, tu não consigo descrever a sensação que é eu chegar lá em cima e as paradas tão no lugar. Sim. Meu computador tá montado, porque antes meu computador tava ligado só, o monitor, o teclado, o mouse e é isso. E a internet valeu, porque, puta, tá tudo dentro de caixa, fio pra caralho. Agora tá tudo do jeitinho que eu queria. Entendo total. Aí você abre a porta, às vezes, só pra olhar. Porra. Você abre assim, deixa eu ver como é que tá. Nossa, tá lindo. A Mariana me deu uma paradinha pra botar um cheirinho lá, tá cheiroso lá em cima. Porra, bonzão, cara. A única coisa que falta é lavar a minha poltrona, que ela ficou dois anos tomando poeira, tá imunda. Daí a Mariana tem uma maquininha lá de lavar, só que ela tá bem suja. Aí a Mariana falou, o ideal é descer ela. Eu, porra, não vou descer. Mais dois anos? Mais dois aninhos? Não vou descer essa poltrona. Sabe o que a galera zoa, né? Falando assim, quando você pede pro seu marido fazer uma coisa, ele vai fazer. Você não precisa ficar lembrando ele de seis em seis meses. É, cara, ela me pede poucas coisas pra fazer dentro de casa. É geralmente um troço mais, é, busca ali as compras, sabe? Antes eu até fazia, quando a gente casou e foi morar junto e qualquer coisa assim, eu, era eu que arrumava as tomadas, fazia gato, era eu que fazia as paradas em casa. Mas aí, agora não sou mais, não. Agora tem uns caras lá pra fazer, bonzão, inclusive. Tem outros B.O.A. pra cuidar. Cara, então, isso é uma parada. Porque assim, eu fico... A maior parte do tempo da minha vida eu tô pensando em como melhorar o meu programa. Sabe? Isso é muito louco, inclusive. Porque eu fico pensando não só em como melhorar o Flow Podcast, mas o que eu posso fazer pra melhorar o canal Flow Podcast, sabe? Então a gente fica inventando coisas e lutando com os caras aí, porque às vezes precisa de dinheiro, né? É. Que coisa louca, né?